Olá meus amores, hoje eu vim ensinar vocês a fazer uma receita de um salgado de mandioca cozida com queijo que fica delicioso. Para isso a gente vai precisar de 500 gramas de mandioca cozida. Você pode bater no processador ou se preferir você pode amassar a mandioca com um garfo. O tempero ele é a gosto. Eu adicionei o tempero que eu gosto e que eu tinha em casa e você pode temperar da forma como você preferir. Se a sua mandioca não for cozida com sal, você adicione um pouquinho de sal. Eu não aconselho vocês fazerem esse processo no liquidificador, porque a massa é bem pesada e pode acabar danificando ele. Então caso você não tenha um processador, você pode amassar a mandioca com um garfo até ela virar uma massinha. Para o recheio eu vou utilizar queijo coalho em cubinhos, mas você pode utilizar mussarela também ou qualquer outro queijo de sua preferência. Unte suas mãos com óleo ou então com margarina e comece a abrir a massa. Se você notar, eu tive que adicionar 3 colheres de farinha de trigo na minha massa da mandioca, porque ela ficou muito mole. Depois que você abrir e colocar o recheio, você vai fechar a massa e vai reservar. Depois que você tiver feito todas as bolinhas, você vai pegar 2 colheres de maisena, vai adicionar água até ela virar uma pastinha bem líquida e vai passar os seus bolinhos por ela e depois vai passar na farinha de rosca. A maisena vai fazer com que o seu bolinho fique com uma casquinha super crocante e deliciosa. Após fazer as bolinhas, antes de passar na maisena, se você preferir, você pode congelar essas bolinhas e guardar ela para quando você quiser fritar, você apenas faz esse processo da maisena e da farinha de rosca antes de fritar. E dá super certo, você pode guardar no freezer por quanto tempo você preferiu. E já está prontos os nossos bolinhos. Feito isso, você vai colocar 500ml de óleo em um recipiente e vai esquentar esse óleo. Quando ele estiver bem quente, adicione os bolinhos com muito cuidado e espere eles ficarem completamente douradinhos. Escorra bem o seu bolinho e forre um refratário com papel toalha, para que ele absorva bem o óleo do seu bolinho e ele fique bem sequinho. E o nosso bolinho fica desse jeito, fica muito bom, uma delícia, super crocante e o queijo derrete por dentro, gente, fica maravilhoso. É uma delícia para você comer quentinho. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não esquece de curtir, comentar o que vocês acharam. E um beijo, até a próxima receita. E um beijo, até a próxima receita.